Olá, Confrade! Que carta linda é essa? Bom, eu sou suspeita para falar, porque essa carta aqui, para mim, é a minha verdade. A minha verdade e a minha verdade no trabalho com o mundo do vinho. Então, assim, é uma carta que significa muito para mim, cada vez faz mais sentido. Com o vinho tinto, a gente tem esse convite de olhar para dentro. A emergir nesse nosso processo de autoconhecimento, nessa busca do nosso divino dentro de nós, fora de nós, como você enxerga, mas é esse convite. E o santo grau, ele significa a luz que nos orienta e nos ilumina, a superação de obstáculos e a realização de sonhos, a espiritualidade. Aqui vai além de religião, independente se você tem, se você não tem, é sobre a espiritualidade. A espiritualidade todos nós devemos desenvolver, né? Nós somos espírito, é nutrir nosso espírito, né? Nossa alma. O vinho, ele é esse alimento para o corpo, para a mente e para a alma. Na psicanálise, a gente estuda, né? Nós somos médicos da alma, né? E o vinho, ele é esse alimento. Ele alimenta nossos pensamentos, né? Dependendo aí de como eu consumo meu vinho, eu posso santo alimentar pensamentos bons quanto maus, né? E a nossa alma, nutrindo, né? A nossa espiritualidade também é possível, né? Através do vinho. Dessa maneira, né? Tomando ele de maneira consciente, nessa intenção, de maneira intencional, né? Sacralizar o ritual de tomar o vinho. Essa luz divina, né? Que ilumina Dionísio, né? Aquele deus dual, da luz e da escuridão, né? Céu e terra. Então, aqui é o convite à ascensão. Contato direto com o divino, né? Eu sou natureza e sou essa ponte. Sou o próprio cálice. Você se enxerga assim, como o próprio cálice? E você, mulher, você ainda mais tem um cálice dentro de ti que é o útero, né? Nós somos cálice, ponte de vida. Tem ideia disso? Ah, Carol, mas eu não tenho mais meu útero. Tá tudo bem, espiritualmente você tem, energeticamente você tem, tá? Você nasceu com ele, né? Essa ponte de vida. Ah, Carol, mas eu não sou mãe. Tá tudo bem também, né? Nós temos esse nosso útero, é o nosso caldeirão, né? Pra quê? Pra gente frutificar nossos projetos, tudo. É dar vida, né? Se você não tá frutificando, se você não tá sendo cocriadora nesse projeto, aí sim tem alguma coisa errada, tá? O santo grau, esse é o convite. Da gente, né? Colocar o nosso divino pra fora. Materializar, tá? Não é ficar aqui, só não, né? Enfim, na ascensão, na utopia, não é isso. É materializar, é dar vida ao nosso divino, é concretizar. Não é à toa que a gente tá aqui na Terra hoje, nessa forma, porque a gente tem um pouco matéria, tá? É pra isso. Não é pra ficar só no, né? No imaginário. A fé, a espiritualidade, a proteção espiritual e a conexão com o plano espiritual, que pode aflorar ou já está aflorada. Como que tá a sua espiritualidade, essa sua consciência, a conexão hoje? Um convite ao cultivo dessa conexão com o divino, nutrir esse canal, se abrir pra receber os sinais. Independente de como seja a sua relação, de como é a manifestação e a crença do divino na sua vida, não há receita de bolo. Essa relação é muito única e normalmente amadurece e se fortalece conforme você se aproxima e se reconecta com a sua verdadeira essência. Tudo isso porque você possui uma cintelha divina dentro de ti. Mesmo que a tenha negado por tantos momentos, ela continuou pulsando aí, acesa e viva, te norteando, mesmo que de maneira inconsciente. Então, te convido a pegar sua taça de vinho tinto e bater um papo aí, né? Eu acho até que pode ser, né? Bater um papo, mas pode ser só também se colocar a escuta, né? Silenciar. Toma esse vinho de maneira contemplativa, né? Tenho certeza que já vão brotar aí respostas, né? O como você deve cultivar, né? Essa sua espiritualidade. Pode até ser através, tá? Do consumo da taça de vinho. Passa, né? De maneira sacralizada, intencional. Como eu falei, ofereça essa taça de vinho, né? Eu quero tomar essa taça de vinho agora, de maneira consciente, que ela seja a ponte, conexão, né? As minhas águas internas, do meu emocional, né? Com o divino consagrado. Não é à toa que o vinho é sagrado em tantas culturas. Confie nisso. Confie nessa sabedoria. Entregue. Peça essa iluminação através do vinho. Eu tenho certeza que se você fizer isso de maneira intencional, de verdade, e acreditar e confiar, você vai ter essas respostas. Tá bom? Depois partilha comigo aí como que foi essa experiência. Obrigado. 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 O que é isso?